Das chuteiras à camisa, uniforme completo, mas ainda alguns centímetros acima do gramado, era Neymar em seu novo endereço, no estádio Parque dos Príncipes, onde espera fazer história. É o que também esperam os 46 mil torcedores ao redor. Ao lado do presidente do clube, o dirigente que assinou o maior cheque da história do futebol, o novo camisa 10 também falou que foi opacionado. Eu vim para um grande desafio, espero contar com todos vocês e eu vim aqui para fazer história. Precisa ser... Fumaça, bibliotecnia e uma expectativa do tamanho dos 820 milhões de reais que o PSG pagou por ele. Na volta que deu em torno do campo, Neymar quebrou o protocolo, jogou a camisa para a galera e no mais brasileiro dos times franceses, uma adaptação do clássico de Arriba Rosso, Aquarela do Brasil, versão Neymar. A sensação que eu vivi aqui dentro agora foi de arrepio a todo momento. O carinho que eu venho recebendo aqui foi impressionado, então eu estou muito contente. Apertura de campeonato, choco rolando e as dentes dos fotógrafos, olha só, miram lá em cima, onde um ilustre espectador acompanha o jogo. Neymar só deve estrear na próxima rodada do campeonato francês, para ser ainda mais fotografado. Entre o pai e a mãe, Neymar era um torcedor a mais, na estreia do time do campeonato francês contra o Amiens. Sofreu com gols perdidos, vibrou com os gols marcados. 2 a 0 PSG. Foi uma tarde quase perfeita para o time da casa. Faltou só ver o Camisa 10 em ação. O verso? Já sabe qual é, né? O Neymar também. Lá, 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 lá. Neymar. Neymar. Neymar, 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 Neymar. É hora que vemos os gols do...